Eu atendi uma das minhas clientes no RQC e ela chegava na vibração da raiva, na missada de consciência de raiva, e trazia muita angústia, muita memória de traumas relacionados à infância, situações de abusos de todos os tipos, verbais, de todas as formas. Aí iniciei a aplicação, terminei a aplicação, a reprogramação padrão ali e senti nela uma energia muito congelada vindo do básico. Eu costumo, depois de fazer a aplicação, sentir a pessoa como ela está e ali era congelado no básico. E eu disse, não, eu vou ficar sobre o básico como a orwanite. E ali eu fiquei reprogramando aquele estado de congelamento para que ele soltasse e transmutasse aquela energia, para que eu voltasse a ter calor, como todo o corpo, para ser uma parte viva, porque era um gelo que ali tinha. E no momento que eu comecei a impor a mão no local, eu comecei a tremer, eu comecei a ter um estado de vibração do corpo muito forte. Eu achei, inclusive, que eu não ia conseguir continuar fazendo aquela imposição de tanto que meu corpo vibrava, mas segui ali com o pensamento de transmutar aquela energia. concluí esse trabalho até sentir aquela energia, aquele calor estabilizar. Saiu daquela situação gelada e aqueceu. Então, todo o corpo ficou com a mesma temperatura. No final da aplicação, quando a pessoa começou a voltar com ciência, ela relatou que ela sentiu uma cobra subindo em toda a sua coluna vertebral, se enrolando por volta do seu pescoço. E sentia como aquilo, como se fosse algo bom. Foi uma das experiências mais marcantes, assim, porque eu senti aquilo. Eu não sabia no momento da aplicação o que estava acontecendo, mas eu senti, através dessa vibração no meu corpo, que algo estava desprendendo dali e se soltando. Foi maravilhoso. Na primeira sessão, ela conseguiu sair da raiva, foi para o orgulho. E na segunda sessão, ela teve a mesma sensação novamente e conseguiu migrar para a coragem. Então, foi um trabalho muito... Depois dos atendimentos, ela subiu 50 pontos. Isso. Ela já era uma pessoa que vinha trabalhando seus estados de consciência, mas nunca tinha conseguido se liberar daquela memória celular que fica, daquela energia que fica travada na célula. Por mais que se faça a terapia da fala, não se consegue, às vezes, terapeuticamente, tirar aquela energia que está lá dentro, gravada dos fatos que aconteceram na nossa vida. E a RQC tem potencializado para que essa energia que está lá guardadinha se libere. É muito lindo esse trabalho.